Alô galera do YouTube, eu estou aqui na zona rural, da região do Grape, Taquari, né? Taquari, né? Mamoré, região do Mamoré, né? Três Tarauacá, Cruzeiro do Sul, na área de terra do Grigório, Rio Grigório. E aqui na zona rural, nós temos aqui uma plena grande friagem. Aqui, com certeza, a temperatura está abaixo de 12 graus. E hoje, amanheceu esse dia de terça-feira. É, na terça, hoje? E a temperatura hoje aqui abaixo de 12 graus. Aqui na zona rural, né? Na beira desse rio Guarapé. E aqui a gente está baixando aqui nesse Guarapé para acesso à cidade de Tarauacá. É na região do estado do Acre. E como você que está vendo aqui, a natureza é muito bonita, né? E muito virgem. E daqui a pouco a gente está voltando aqui com o vídeo novamente aqui para rever aqui e mostrar para a galera do meu canal. do YouTube, você aí, né? Para curtir sobre a região amazônica do nosso estado do Acre. Veja aí o vídeo. A gente aqui é uma pequena embarcação. É uma pequena embarcação mesmo, muito pequena. É uma canoazinha, né? E o Guarapé aqui é bastante estreito. Mas, enquanto está aqui, com maior dificuldade, a gente está seguindo esses Guarapés. E aí a gente vai... Chegar no Guarapé maior. Um... Que coisa! E aí... E aí... E aí... Eu sou do fundo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui tem uma comunidade que mora uma família, né? Você tem uma casinha de palha, é... Vai! Não tem o tempo de gravar que é muito veloz. Se botou, tem muita força. E não tem o tempo nem de gravar, porque a camoa é muito pequena. A gente não tá podendo se mexer, né? Pra não corrigir isso. Pra lagação, pra lagar, pra nafrangar, né? E aqui mesmo. Essa comunidade, sim. Aqui na dentro desse rio. Um garapé, um pequeno garapé. Beleza? Olha aqui mesmo. Estamos saindo na boca de outro garapé. É! Foi! O outro garapé aqui saindo na outra. Saiu o outro garapé grande. Agora estamos no garapé São Salvador. Saiu o garapé afluente do São Salvador. E temos na extrema de outro garapé conhecido, o São Salvador. O garapé aqui é um garapé que tem mais acesso. Tem um garapé mais largo. Muito bonito. Mas bem bonito, né? Como vocês estão vendo. Ele já pegou mais água. Já tá um garapé mais largo. Muito bonito. Nós saímos de outro garapé. Pra onde nós vimos. E entramos em outro garapé mais largo. Que é esse daqui. Tem bastante família. É... Que moram na beira desse... Desse rio. Né? É. Até um rio. Né? Calcunha, Fucarapé, Salvador... Teima que a tickite quer de vêont. Focam em baixo. Ficouらupada, filt 코로iu. Ficou lá para sugar na gordura. Ficou lá para ver a gorduraitei. Ficou lá para diamante. Me papá. Ficou lá para a gorduraita quer de estar aqui. É a peça do Salvador. Saímos do lugar que é Salvador. A paredeia do rio Apurá. Chegamos no rio Apurá. Agora é o rio mais largo. Agora é o rio Apurá. Saímos do lugar que é São Salvador. E entrei no rio Apurá. O que você está vendo aí? Essas comunidades já se tornam mais bonitas. Tem muitos moradores na beira desse rio. E é muito lindo. Essa região, aqui no estado do Acre. E aonde está fazendo esse... Estou na olhada nessa grande natureza. Quero ser para os nossos seguidores do meu canal. Se inscreva aí. Deixe seu like. Vamos acompanhar todos os vídeos. Daqui a pouco eu mostro quando a gente chegar na BR-364. É na vila do Acurá. É uma comunidade aonde mora mais somente. E aí? É? Vamos lá. 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 Vamos lá.